Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado, bom dia para todo mundo, são 8h32 da manhã do dia 6 do 9 de 2023, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, sempre bom para ajudar a entender como é que o canal funciona, eu começo com um disclaimer que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá, isso dito, fechamento ontem negativo para o portfólio, o volume, ok, lembrando que hoje nós temos mercado, amanhã é feriado, né, acontecimentos, a gente teve a Mobile informando que não haverá, que não tem ainda, né, negócio fechado com a TalkStock, o que não quer dizer que não tenha algo sendo costurado, mas as notícias ali, as fontes envolvidas, a galera que está investigando isso e avaliando isso, jornalista e por aí vai, parecem estar bem confusos, no mesmo período que estava saindo a Mobile fazendo fato relevante, estava saindo notícias dizendo que o contrato foi fechado, que o acordo foi fechado e por aí vai, então assim, algo que a gente olha com um pouco mais de ceticismo daqui para frente, justamente aguardando aí alguma manifestação oficial da operação, tá, a Via lançando formalmente o follow-on, a oferta primária buscando captar algo próximo de um bilhão de reais, com quatro bônus de subscrição oferecidos para cada cinco ações demandadas através do processo de follow-on, tudo explicado bem direitinho no vídeo BAM de ontem sobre o follow-on da Via, então lá tem oito minutos explicando bem direitinho exatamente cada passo do processo, tá, a tenda precificando o follow-on nos R$12,50, tá, capitão R$234 milhões, a tenda de construção civil baixa renda, Aura Minerals iniciando a produção comercial na mina de almas, Aura Minerals de mineração de ouro especialmente, tá, PMI de serviços do Brasil, Purchase Manager Index subindo de 50,3 para 50,6, 50,2 se não me para 50,6, tá, então delta de melhoria aí acima de 50, então expansionista, a Light desistindo do pedido de recuperação judicial, a Vitro é a operação de educação à distância, tá, querendo migrar da Nasdaq para a B3, sim, da Nasdaq para a B3, a operação é líder do mercado de educação à distância no Brasil, tá, dona da Unia Selvi, se ela vier para o B3, a gente começa a analisar a operação, a Agro 3 divulgando o resultado, e aí parece que teve um aumento do lucro e por aí vai, eu não parei para analisar, tá, e a Priner comprando a Cimar por R$3,5 milhões, uma operação aí de pequeno porte, mas sempre bom ter a informação, né, ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ordem, a Via, a Moble, a Edux, Cruzeiro do Estudo Educacional e Cognas, três do setor de educação do portfólio Azul e Pets, e dúvida, dúvida sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas se você está tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera, como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e estaremos aí mais tarde, deve ter análise no canal, valeu galera, beijão!